de votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário Legislativo nas seguintes datas. Em meio do senhor Clóvis Perrella, comunicando que na audiência que debateu os reflexos sociais e econômicos da mineração e as alternativas para seu desenvolvimento sustentável realizada em Diamantina, em 21 de outubro, não foram ouvidos moradores da margem do rio Jequitinhonha. Solicita que esses cidadãos sejam ouvidos, haja vista que as águas desse rio não podem sujar, pois são a única fonte para o uso do seu dia a dia, já que outros córregos da região estão secos. No dia 17 de 10, do senhor Igor de Araújo Cedrola, delegado de Polícia Federal, prestando informações relativas ao requerimento número 2460, do senhor Jônatas Souza da Trindade, diretor do Licenciamento Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, prestando informações relativas ao requerimento 2695 de 2019, da senhora Daniela de Rezende Unqueira, gerente-geral de Regulação e Relações Institucionais da MRS, prestando informações relativas ao requerimento 2556. Passe-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 966, de 2019, em primeiro turno de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, que altera a Lei nº 20.922, que dispõe sobre a política florestal e de proteção da biodiversidade do Estado. Como relator da matéria, passa a emitir o seguinte parecer. Relatório. De autoria do deputado Luiz Humberto, o projeto de lei em tela, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade do Estado, altera a Lei nº 29.922, de 16 de outubro de 2013. A matéria foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto a essa comissão para que, sobre ela, seja emitido parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise visa alterar o artigo 75 da Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que estabelece que o empreendimento minerário que depende de supressão de vegetação nativa fica condicionado à adoção pelo empreendedor de medida compensatória florestal que inclua regularidade parceiro para as demandas do Cabinete V. Exª e pelos pleitos que V. Exª encabeça. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.